Primeiro, eu agradeço ao presidente, muito obrigado pela gentileza das palavras, e quero agradecer ao ministro, sempre ministro, senador Garibal, de dizer à V. Exª que eu ficaria aqui ouvindo a V. Exª com muito prazer, sei do seu cavaleirismo, sei da sua gentileza e da sua solidariedade. Portanto, muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de fazer uma breve homenagem a esse dia de hoje, que é o dia 13 de maio, lembrar a todos que é a data da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que em 1988 aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Nós saudamos esse dia pelas conquistas que já foram alcançadas pela população negra, até de um conjunto de medidas, de políticas sociais e ações afirmativas para o aumento da inclusão e da renda da população negra. Mas avaliamos também, senhor ministro, embora o dia 13 de maio esteja presente no calendário oficial e que seja contemplado em várias discussões, homenagens pelo país nas escolas, que ensinam sobre isso a importância dessa abolição, desse ato histórico que procurou resgatar a dignidade da pessoa humana, retirando dela a discriminação pela sua cor. Ela está no calendário da história do país. A população negra ainda é obrigada a conviver com a exclusão do processo social por meio, por incrível que pareça, do preconceito. Que ainda existe da intolerância e do racismo, presente em muitas esferas de decisão das próprias políticas ainda implantadas e por todo o processo educacional que tirou muitas oportunidades dos negros. Nós temos muito a conquistar, muito, para que a população negra tenha, de fato, a legítima, digna e plena participação da sociedade com igualdade de oportunidades e de futuro. É por esse motivo, por essa importante data e como um dia histórico, sobretudo, que nós queríamos lembrar como mais um dia de luta contra a desigualdade. Nesse Congresso, por exemplo, eu queria citar, menos de 9% dos parlamentares são negros. No entanto, 51% da população no Brasil se declara negra. E eu faço esse registro lembrando que também, em relação às mulheres, ainda, por serem maior parte da população, ainda sofre indiscriminação, são segregadas aí a números extremamente inferiores à participação e à representação nesse Congresso Nacional. E, num outro exemplo que eu gostaria de dar, dados da oitava edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apontam que, em 2013, os jovens negros foram 18,4% mais encarcerados e 30% mais vítimas de homicídios. do que os jovens brancos. É por esse motivo, senhor presidente, senhores parlamentares e por tantos outros, é que precisamos, neste dia que se celebra os 127 anos da abolição da escravatura no Brasil, intensificar as nossas ações de parceria, de luta contra essa desigualdade, discriminação, para a promoção da igualdade racial. Esse é um fato concreto que nós precisamos, ao lembrar e comemorar, fazer uso dele para colocar na memória dos brasileiros a importância de envolver nas políticas públicas governos estaduais, prefeituras, movimentos sociais e a sociedade organizada, para que não só relembremos como um calendário histórico, mas que a gente, que todos nós possamos participar na luta para a construção desta igualdade tão desejada. falar da abolição ainda, colocando os números e as estatísticas que nós fizemos aqui, nos faz, nos chama a responsabilidade de construir um país democrático, justo, com participação igualitária e respeito à comunidade negra. Mas, senhor presidente e senhor ministro, na verdade, o objetivo de acrescentar a esse registro histórico é falar de um tema que é muito relevante, ministro, que está inclusive em debate nesta Casa e sobre o qual foram adotadas medidas recentes pelo ministro de Minas e Energia, que precisa receber, sobretudo, muito mais atenção por parte do governo, que possa permitir, ao encarar esse tema, trazer o desenvolvimento e o bem-estar da população brasileira. Eu falo da necessidade de definição de planejamento, senador Ricardo Ferraço, e de ações estratégicas para o abastecimento de energia e água para o país. Nós chegamos num ponto que não dá para desconhecer que tudo que estamos sofrendo hoje é a colheta desumana da nossa falta de planejamento, de pensar um pouco mais para frente, de racionalizar o nosso debate, de pragmatizar as nossas metas de planejamento. Nós consideramos injustificável que, ainda em 2015, um país com tantos recursos naturais, tanta tecnologia, continue submetendo grande parte da sua população a situações recorrentes de falta de água e energia. Nós temos pesquisas, várias, mas tem uma pesquisa da data Senado, em parceria com a Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, que fez um levantamento sobre as opiniões dos brasileiros a respeito das políticas energéticas que foram adotadas em nosso país. A pesquisa realizada entre fevereiro e março, com 1.166 entrevistas, apontou resultados que são muito interessantes. Alguns deles, por exemplo, revelaram que a população quer mais ações rígidas, inclusive contra aqueles famosos gatos, que são comumente chamados os furtos de energias e algumas ligações clandestinas que estão espalhadas pelo Brasil afora. Também mostrou que o brasileiro estaria disposto a pagar mais pelo melhor uso da energia produzida, com menos desperdício. Mas que rejeita também o brasileiro. Rejeita, sobretudo, o aumento da conta de luz como política para controlar o consumo ou economizar mais energia. 79% dos entrevistados, 1.166 entrevistados, foram contra esse tipo de aumento, que penaliza o consumidor para bancar custos de um setor mal planejado, ineficiente. O levantamento aponta que os cidadãos apoiam a energia hidrelétrica, mas preferem, isso que é importante, outras fontes de energia limpa, senador Ricardo, o que é a preocupação que o investimento em energia não ignore jamais a questão ambiental. Então, nós avaliamos que essas crises de energia que enfrentamos hoje não ocorrem apenas por alterações climáticas, não é verdade, esse argumento não se sustenta mais, mas principalmente pelos grandes desperdícios, por mais gestões administrativas, por omissão diante dessa realidade gritante que está aí na nossa cara. A pesquisa mostra, por exemplo, que 85% dos entrevistados concordam que o Brasil deve investir mais em fontes de energia limpa, como a energia solar, energia eólica, gerada pelo vento, tão pouco utilizada no Brasil, e que, demonstrativamente pelas pesquisas, existem áreas que poderiam prover o investimento dessa natureza e abastecer de energia a nossa população. E ainda, nessa pesquisa, 77%, senador Ricardo, concordam total ou parcialmente que parte do dinheiro arrecadado, com impostos, deve financiar projetos desse tipo de energia limpa que nós citamos. Portanto, está em tempo de nós começarmos a pensar de forma mais organizada, e que isso cabe aos governantes, no incentivo ao uso de uma energia que não polua o meio ambiente e que gera empregos. O Brasil precisa de alternativas, sobretudo da energia positiva, que sejam complementares ao projeto das nossas hidrelétricas, que até hoje tem funcionado maciçamente no Brasil. Que custo tem isso para o meio ambiente? Atualmente, a energia solar, por exemplo, contribui com 0,2% da matriz energética. Imagine isso num país tropical como o nosso. Nessa quarta-feira, eu queria registrar aqui, a Comissão de Infraestrutura do Senado deu um passo adiante nessa demanda de aprovar a proposta que zenta de IPI, PIS, PASEP e confins à produção de painéis fotovoltaicos. Essa iniciativa certamente irá estimular a fabricação de painéis solares no Brasil. Essa proposta terá votação final na Comissão de Assuntos Econômicos, que nós vamos acompanhar de perto. Interessa. Eu participei 20 anos da Comissão de Minas e Energia e eu quero destacar o esforço que se fazia para contemplar com novas iniciativas, criando alternativas diferenciadas para a produção de energia. Ainda quero destacar que o Ministério das Minas e Energia informou que o governo pretende avançar no uso de energia solar em residências e empresas. Eu comemoro esse momento. Nós trabalhamos muito nessa discussão e a expectativa que temos é que, em 10 anos, cerca de 700 mil consumidores residenciais e comerciais, têm instalados painéis fotovoltaicos em seu telhado de cobertura para transformar a luz solar em energia elétrica. Nós estamos muito atrasados num projeto dessa natureza, mas, enfim, já chegou a nossa Comissão de Infraestrutura, o debate e as decisões que foram tomadas, inclusive o nosso presidente que aqui se encontra, senador e ex-ministro Garibaldi Alves. Quando houver excedente, e isso é importante frisar, que quando houver excedente, a energia de sobra desses painéis será vendida para a distribuidora, ajudando a reduzir a conta de luz do domicílio. Essa estimativa que registro aqui é da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que prevê um potencial de 2 gigabytes de potência instalada com essa modalidade de geração distribuída nesse período, com foco nesse momento da energia que nós citamos, que é a energia solar fotovoltaica. O Ministério de Minas e Energia, senhor presidente, aponta que esse mesmo conceito de geração distribuída comporta outras formas de geração próximas, bem mais próximas do consumidor, como a eólica ou até mesmo a energia de geradores. Outra estimativa, essa de mais longo prazo, foi elaborada pela empresa de pesquisa energética AEP, empresa que prevê que até 2050, cerca de 13% do abastecimento das residências no país deverá ser, e aí eu comemoro novamente, proveniente da energia solar. Entre as medidas que estão anunciadas está a simplificação das regras para a geração dessa energia em casas e prédios comerciais, a mudança na tributação da energia produzida e o fomento ao investimento industrial do setor. Isso nós estamos esperando há mais de 15 anos. Um convênio levado ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e já firmados pelo Estado de São Paulo, Goiás e Pernambuco, nesse mês, prevê que o consumidor não pagará o tributo estadual, o ICMS, sobre a energia que ele próprio gerar, mas apenas sobre o excedente que ele consumir da rede de distribuidoras. E isso é muito interessante, porque, na verdade, abre um novo modelo de consumo. Por exemplo, uma família que consome 200 kW ao mês e que produza 120 kW, se receberá ICMS apenas sobre os 80 restantes. Eu registro esse fato porque, quando nós falamos desse assunto, reiterado, às vezes, as pessoas perguntam, vai ser colocado em prática? Então, agora nós temos um projeto apresentado mostrando o resultado dessa iniciativa, o que ela pode produzir para o Brasil, o que ela pode ainda produzir no preço da energia produzida por iniciativa de cada consumidor. Eu, segundo o Ministério, que eu não só ouvi falar, como também perguntei, esse convênio deverá ser firmado também em outros estados. E nós, particularmente do Estado de Filipe de Santa, já tomamos a dianteira desse processo de discutir com o Ministério e mostrar o interesse de divulgar na população, para que ela se interesse. E aí nós tenhamos um ponto de partida para que a União também reduza a tributação do PIS com FIM sobre esse tipo de geração de energia. Com a isenção, a instalação de projetos de geração de energia feita pelas residências, pelos prédios comerciais, se tornará, sem dúvida, muito mais atraente, com maior retorno sobre o investimento. Em outra iniciativa, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior anunciou a redução do imposto de importação de módulos fotovoltaicos para abastecer o mercado interno e as exportações Eu quero refazer esse registro dizendo que aí o Brasil está sempre pecando, porque nós não teríamos necessidade de tivéssemos investido mais na pesquisa, no desenvolvimento dessa matéria, desse produto. Nós não teríamos hoje que estar falando em buscar material externo para consumir, para construir internamente e produzir essa energia que nós estamos falando. O tributo, inclusive, deverá cair de 14% para 2% até 31 de dezembro de 2015, segundo o que foi determinado pela Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. E para incentivar o uso de energia fotovoltaica, também shops, submercados e empresas de pesquisa energética encaminhou ao Ministério da Energia a proposta de criar um preço específico para a venda de energia por esse estabelecimento às distribuidoras. Além dessas frentes, serão mantidos leilões de energia solar fotovoltaica. Achei muito interessante essa decisão, destinados que serão utilizados geradores de maior porte. Este ano, o governo, senhores senadores, vai realizar dois leilões com participação de energia solar nos meses de agosto e novembro. E o Espírito Santo se habilitou para estar incluído nesse primeiro leilão. Nós consideramos, senhores senadores, que, em tese, essas medidas estão em linha com as demandas apontadas na pesquisa que nós falamos há pouco, do Data Senado, que tratamos no início desse pronunciamento e que devemos estar atentos, inclusive, à evolução de seus resultados concretos. Água. Nós temos falado tanto de água. Eu gostaria de abordar também a questão da água. Recentemente, documento elaborado pela Construtoria do Senado, que eu já tive a oportunidade de registrar dessa tribuna, esclareceu mitos e verdades sobre a crise hídrica. Concordamos plenamente com a avaliação de que a crise que continua penalizando a população das nossas principais metrópoles não decorre da estiagem ou da falta de investimentos do setor. De jeito nenhum. É o resultado da recorrente incapacidade dos governos, seja ele estadual, seja ele governo federal, em lidar com essa questão do déficit temporário que acontece ocasionalmente pela chuva seca e excepcionais fluxos de água. Nos últimos anos, por exemplo, houve realmente uma redução das chuvas que foram registradas no país inteiro. Mas isso, isoladamente, não é fator suficiente para gerar crises tão profundas e prolongadas como a que nós estamos assistindo. A estiagem, segundo apontou o estudo, é apenas um fator que ocasiona a crise hídrica. Portanto, eu faço essas reflexões também sobre a questão da seca, que é provocada pela demora do poder público em reduzir o consumo e implementar políticas planejadas para o setor. Se vale a pena lembrar, eu queria registrar os inúmeros depoimentos que foram para a televisão em que as pessoas só negavam a informação de que era possível reduzir o uso da água. Reduzir, incentivar, educar e falar da possibilidade que nós temos aí, a falta da água. Uma iniciativa muito positiva, mas o político tem um vício que é de comportamento. Ele quer só dar notícias boas. As ruins, ele não fala sobre elas em momento nenhum. E quando acontece, vem a calamidade e aí vem o desespero da população. Eu acho, por exemplo, que prever um bônus de tarifa, como foi colocado inúmeras vezes, para quem economiza água, é extremamente positivo. É um fato positivo. Por outro lado, cobrar mais pelos excessos de consumo ou consumo indevido também é uma política positiva. Ninguém quer fazer, mas é necessário. E quando não são tomadas essas medidas, as consequências são essas que estão. Ao lado, eu acho, que é o lado de uma gestão mais competente, mais responsável, mais lúcida, mais eficiente, a superação da crise hídrica passa ainda pela redução do desperdício. E pelo incentivo ao reuso como fonte alternativa de abastecimento, como nós vimos na cidade de São Paulo. A água do reuso é aquela água da máquina de lavar, do chuveiro, que depois do tratamento pode voltar a ser usada para lavar o carro, irrigar o jardim, enfim, de uma maneira inteligente e responsável, liberando a água potável para o consumo humano. Essa prática, que nós evitamos de falar nela, divulgar, conscientizar e planejadamente fazer uma propaganda desse comportamento, não é comum no Brasil. Nós, quando falamos em aproveitamento da água de chuva, tem uma cultura inóspita que não aceita de maneira nenhuma que isso seja feito. Mas, ainda que não seja de consumo, não seja de grande conhecimento, está crescendo em vários municípios do Brasil, inclusive no meu estado. Mas isso é necessário? Essa dúvida está na cabeça do brasileiro. O estudo mostra, e aí eu quero registrar, que o desperdício de água tratado no nosso país atinge 37% exatamente por causa dessas falhas que existem nas tubulações, nas fraudes, na falta de uma política adequada. E a maior parte dos vazamentos que nós vimos recentemente um programa do Japão mostrando que antes, quando há um diagnóstico, uma previsão de aquele material usado estar se desgastando, imediatamente, para que se evite o desperdício, é trocada essa tubulação. Nós não temos cultura nem de consertar o que está quebrado. Posso ler se me concede uma parte, senadora Rosa de Freitas? Pois não, senador, com muito prazer. O que me surpreende a cada momento, na larga e competente jornada de V. Exª, antes, como deputada federal, e agora como senadora, até mesmo quem, como eu, caminhou ao seu lado de braços dados, ombro a ombro, por todo o Espírito Santo, afirmando aos capixabas que nós ganharíamos uma senadora inteira, uma senadora completa, uma senadora que, ao mesmo tempo que seria municipalista, também seria uma senadora com grandeza e com visão para trazer para o Senado temas e assuntos estratégicos, como esse que V. Exª está trazendo, apontando portas e janelas de oportunidades para que o governo brasileiro possa refletir à luz desse minucioso, detalhado e competente estudo que V. Exª apresenta a essa hora da noite no plenário do Senado. O que me surpreende é a capacidade de V. Exª de conciliar os temas locais, por mais modestos, porém legítimos e importantes, quando nós tratamos de um assunto lá da nossa queridíssima Brejetuba, dos nossos produtores de café, ou quando nós cortamos o Estado e vamos à Nova Venécia, ou vamos a Guaçuí, para tratarmos dos assuntos relacionados à nossa Santa Casa de Misericórdia, enfim, os nossos desafios no dia a dia não são pequenos no nosso querido Espírito Santo. E V. Exª não se descuida dele, desses assuntos, nunca. Mas concilia, integra a importância dos assuntos que fazem parte do dia a dia da nossa gente com temas estratégicos como esse, que estão relacionados à necessidade do Brasil superar os problemas relacionados à nossa crise hídrica e aos nossos desafios no campo da energia. A minha manifestação é de uma extraordinária alegria e felicidade por ver que o senador Magno Malta e eu ganhamos aqui uma senadora extraordinária, que já chega no Senado pela porta da frente, assumindo, como disse o senador Dario Berg, a comissão da Comissão Mista de Orçamento, uma comissão complexa, difícil, e V. Exª, como mulher, com a fibra que tem, com a energia que tem, comandando a Comissão Mista de Orçamento, presente na Comissão de Justiça, presente na Comissão de Infraestrutura, enfim, dando conta do recado com sobra, representando aqui os brasileiros e os capixabas. É a minha manifestação de alegria de ter o privilégio de compartilhar com V. Exª da representação do nosso Espírito Santo aqui no Senado. Cumprimentos à V. Exª. Eu agradeço à V. Exª, a parte que só enriquece o nosso discurso. Lembrando que essa caminhada foi uma caminhada que eu tive ao meu lado, pessoas que sempre perseguiram os mesmos ideais que eu acredito. Eu agradeço muito à V. Exª. Senadora Rose, eu vejo que o verdadeiro cavalheiro aqui é o senador Ricardo Ferraço, mas não é apenas cavalheiro, ele faz justiça à trajetória de V. Exª e, agora, à sua incansável luta em favor de que tenhamos novas alternativas para a nossa crise energética. V. Exª tem debatido esse tema na nossa Comissão de Infraestrutura e, V. Exª, tem se revelado assim uma senadora que vem cada vez mais merecendo a nossa admiração. Eu peço essa parte porque, dada a importância do discurso de V. Exª, eu não apenas vou ceder o tempo, como eu vou abrir mão do discurso, mas V. Exª vai permitir que eu possa fazer um ligeiro resisto, mas rápido, porque, na verdade, terça-feira, dia 19, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos, dirigida pelo senador Paulo Paim, vai realizar uma audiência pública a respeito de um grave problema que já foi tratado junto ao Ministro da Saúde pelo presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Cardíaco, Dr. Marcelo Matos Cascudo, que é um paraibano que se tornou norte-riograndense. E, na verdade, senadora Rose, sem querer tomar o tempo de V. Exª, à frente, o Dr. Marcelo, médicos expuseram ao Ministro da Saúde que houve uma diminuição de 10 mil cirurgias cardiovasculares no Brasil nos últimos quatro anos. Em 2010, foram realizadas 102.300 cirurgias cardiovasculares. Esse número caiu para 92.106 cirurgias realizadas no ano passado. O motivo teria sido o fechamento de hospitais e o fim de serviços de alta complexidade. Então, senadora Rose, agradecendo a V. Exª, essa minha intromissão no seu discurso, indevida, mas é importante que eu faça esse registro. Essa audiência vai contar com a presença do Dr. Marcelo e outros representantes do Colégio, que representa a Sociedade Brasileira da Cirurgia Cardiovascular. Vai contar com as representantes do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Estaduais de Saúde. Vai contar ainda com a presença do Ministério Público, que está marcada, portanto, para o dia 19 às 9 horas. Quem quiser debater esse grave problema, que compareça a essa audiência pública terça-feira na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim. Agradeço a V. Exª e peço desculpas por estar interferindo no seu discurso, que realmente trata de um assunto que não tem a ver muito com seu pronunciamento, mas sei que V. Exª dá total apoio a essa preocupação dos cirurgiões cardiovasculares. Agradeço a V. Exª. Eu agradeço a V. Exª. Quero dizer que estou concluindo as minhas palavras e para que possa disponibilizar o tempo em que V. Exª possa concluir o seu discurso. Apenas para encerrar as considerações que fiz e todas essas pesquisas vão alavancando a construção de políticas adequadas para a distribuição e o uso da água, para que nós podamos produzir energia, eu também registro a dificuldade que nós temos, Sr. Ministro, para identificar e corrigir os problemas desta estrutura de distribuição de água. Então, eu quero registrar também que esse cenário é da manutenção, da distribuição, do uso da água, é que na agricultura, por exemplo, que eu citava há pouco para o senador Ricardo, de cada 100 litros de água consumidos, no país 72 litros são usados na irrigação da nossa agricultura. E que em 2010 a demanda da captação no país foi de 54% com irrigação, 22% com abastecimento humano e urbano, 17% para uso industrial, 6% para o consumo animal e 1% para o abastecimento humano e rural. Então, para essa água efetivamente usada, a distribuição foi essa que eu disse e foi de 72% para irrigação. Veja isso, 11% para o consumo animal, 9% para o abastecimento humano e urbano, 7% para uso industrial e, novamente repetindo, 1% para o abastecimento humano e rural. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante desses dados que nós consideramos aqui da tribuna, daqui em diante, a médio e longo prazo, nós devemos ter prioridade em manter o foco no novo modelo de uso e de gestão da água. E também para empreender esses novos modelos energéticos, acelerar, nós temos que acelerar obras de geração de energia e transmissão, além de retomar programas de eficiência energética. Encerrando, eu quero dizer que nós avaliamos, sobretudo, que, mesmo diante de um cenário totalmente adverso, o governo tem instrumentos, sempre teve a sua mão para conhecer as demandas expressas da nossa população e, efetivamente, consolidar avanços na qualidade de vida e no crescimento sustentável do país. Eu agradeço a Vossa Excelência e quero só dizer que, diante de todas essas reflexões, me sobra uma consideração final, que acho que Vossa Excelência sabe que terei dificuldade em fazê-la, que é homenagear o deputado Mendes Ribeiro, nosso colega que perdemos essa semana, como Luiz Henrique. Nós somos mais pobres, Sr. Presidente. A vida política do país perdeu dois grandes companheiros. Eu perdi um grande amigo e um líder, que Vossa Excelência conheceu tão bem e sobre o qual falou longamente outro dia. É difícil falar dessas coisas quando nós temos valores, temos valores a serem preservados e reconhecemos nesses homens públicos os valores que jamais foram esquecidos na atividade política, que cuida de todos os interesses do povo brasileiro. Portanto, onde quer que esteja, o Mendes, eu sei que vai levar o carinho da sua companheira de política, e Luiz Henrique, sempre na sua memória e na memória da população, de onde viveu, por onde passou. Ele estará presente como um homem público digno, trabalhador, respeitado por todos. Por que é que nós estamos mais pobres, então? Pela passagem em nossas vidas, devíamos considerar que nós ficamos mais ricos por esse conhecimento. Eu sou muito grata pelas pessoas que encontrei e sobre tudo com as quais eu convivi. Obrigada.